A Turismo Nacional reúne os melhores pilotos brasileiros no volante dos modelos de carros mais vendidos no Brasil. Eles basicamente levaram para as pistas de corrida, os carros que vemos nas ruas e garagens de casas. Até 2016, a competição era bem diferente do que vemos hoje. Na verdade, eram realizados apenas campeonatos regionais e no fim do ano, num único fim de semana, os melhores de cada região disputavam o título de campeão brasileiro. E aqui, em um dos boxes do Autódromo Internacional de Goiânia, eu encontrei o seu Ângelo, que é o idealizador do turismo nacional como a gente conhece hoje. Em 2016, foi ele que é pai de pilotos. O Rafael é um dos filhos que também corre na Turismo Nacional. Em 2016, ele plantou essa sementinha. Foi assim, né, seu Ângelo? Foi uma forma de algo que acontecia só regionalmente ganhar esse aspecto nacional. Exatamente. A ideia foi essa mesmo. Nós tínhamos campeonatos regionais em vários estados do Brasil e os pilotos tinham essa vontade, esse desejo de fazer um campeonato brasileiro. Aí, por que não? Aí, procuramos a Confederação Brasileira de Automobilismo, a CBA, e perguntamos assim, como quem não quer nada? Nós podemos fazer um campeonato brasileiro e não é que nós conseguimos? Eles são goianos. Rafael tem o maior orgulho do pai. Com certeza, muito orgulho. E correr em casa tem um gostinho todo especial. A expectativa é boa. O carro, quando eu andava antes, mudou muita coisa no carro. Estou me adaptando ainda. Mas nós conseguimos o segundo tempo hoje na minha categoria nos treinos. Então, assim, a expectativa é a melhor possível. A quarta etapa, realizada em Goiânia, já tem briga pelo título. O goiano Pablo Alves está na disputa pelo primeiro lugar e é considerado um dos pilotos mais rápidos na pista. Nas retas, chega fácil a 200 km por hora. Esperamos vencer. Viemos de bastante vitórias em São Paulo. Foi seis etapas, vencemos três, chegamos três em segundo. Na briga pelo título. Estamos na briga pelo título. Nos dias 19 e 20 de agosto, sábado e domingo, o público que quiser acompanhar vai ter entrada gratuita no autódromo, com estacionamento liberado e vagas limitadas. No domingo, as primeiras mil pessoas que vierem ao autódromo vão ter acesso liberado para a visitação aos boxes, onde o público tem a oportunidade de interagir com os pilotos, ver de perto os carros que vão acelerar no fim de semana. São dois dias inteiros de velocidade e o público aqui de Goiânia vai com certeza poder acompanhar aqui muitos shows, são muitas corridas e entrada franca e os mil primeiros que chegarem ainda vão ter a prerrogativa de vir aos boxes e já a gente aproveita e já até fala para o público trazer a sua bolsinha, trazer a sua sacolinha, que vai levar muito brinde para casa com certeza. Goiânia oferece um circuito misto de mais de 3.800 metros, 13 curvas e que vai ser percorrido no sentido horário. Nesta quinta-feira, os competidores fizeram reconhecimento de pista e puderam ajustar os carros. Ao longo da tarde, alguns pilotos participaram de uma carreata pelas principais avenidas da capital. Legenda Adriana Zanotto